Dar um pedal, depois de muito tempo sem pedalar, vai até se emocionar hoje. Papelão. Papelão tá meio molhado. Não deu certo. Molhou. Uma criança triste. Já fui até o passavento lá. Lá na... Tem mais coisa. Não conheci. Chope. Ah, e aquela filmagem do Brother, do Cross Night, aqui no Ops. Vocês viram? A prevenção integral. Aê, Neander, realizando o sonho de criança no seu retorno. Sensacional! Já desencarnou, então... Cala a boca, cocota! O pedal foi grande aqui. A minha nova aquisição, né? Tava testando ela. Parece que tá boa. A nova aquisição se trata disso aqui, ó. Comprei e testei hoje nas estradas. Aqui tem estrada. Foi bem bom o pedal. Daí a gente para pra tomar um líquido, né? Gostaria de agradecer pela Skol. Da Skol pelo patrocínio aí. Treino... Pós treino, né? Carboidrato, reposição. Muito obrigado a Skol por ter mandado as Antarctica pra nós, hein? Já pensou? Quase que deu sempre, hein? Para tudo!